Eu quero aqui agradecer a você, Dr. Nota Mil Que toca as minhas canções, as emissoras do Brasil E devo muita gratidão, por isso eu canto de novo Teu sucesso em primeira mão, eu devo a você e ao povo Dedicarei eternamente minha amizade solidária A emissora oficial, a web e a comunitária E venho aqui com muito amor, agradecer de coração A você amigo locutor, pois essa é minha missão Eu venho aqui com muito amor, agradecer de coração A você apresentador, do rádio e da televisão Eu quero aqui agradecer a você locutor, Dr. Nota Mil Que toca as minhas canções, as emissoras do Brasil E devo muita gratidão, por isso eu canto de novo Teu sucesso em primeira mão, eu devo a você e ao povo Dedicarei eternamente minha amizade solidária A emissora oficial, a web e a comunitária E venho aqui com muito amor, agradecer de coração A você amigo locutor, pois essa é minha missão Eu venho aqui com muito amor, agradecer de coração A você apresentador, do rádio e da televisão E venho aqui com muito amor, agradecer de coração